é isso aí eu venho a seguir para o canal na hora da massagem do gato alforgado acentei folga na hora da massagem mas é cada um é cada um negando negando cindereita está gostando né Tá gostando, né? Tá gostando, né, cabra? Chega esses parramas, mas eu não digo Mas eu não digo Olha, cara, olha Olha, cara, quem tá gostando Da massagem, olha Olha Legal, legal Tu se direita, cara Eita Olha Elevando o rabo, né? Eita 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 Obrigado.